Oi pessoal, tudo bom? Pro Brincando de Ana Maria de hoje eu vou ensinar uma receita maravilhosa, doce e muito fácil, muito prática que você pode fazer assim, vou receber uns amigos, quero fazer uma surpresa, uma coisa diferente que vai ficar incrível não tem como dar errado, é essa receita Brigadeiro de Nutella, não tem como dar errado é muito fácil, e mesmo que você seja um desastre na cozinha, você vai conseguir os ingredientes para essa maravilha são uma lata de leite condensado três colheres de sopa de leite ninho maravilhoso uma colher de manteiga ou margarina e por último, mas não menos importante, a Nutella um potinho de 350 gramas, mais ou menos ou quanto você quiser, porque Nutella é maravilhoso e não dá mais que tá pouco hora de começar a preparar pra começar nós vamos fazer um brigadeiro de leite ninho super simples, assim como a gente faz um brigadeiro comum só que a gente vai trocar o achocolatado por leite ninho então eu vou fazer numa panela dá pra fazer no micro-ondas também, é só você colocar num recipiente de vidro mistura todos os ingredientes antes de colocar no micro-ondas leva numa potência média, mais ou menos 6 minutos se precisar, um pouco mais até ele ficar consistente mas eu vou fazer na panela pra começar, eu vou acrescentar a margarina, uma colher de margarina ou manteiga aí eu vou ligar o fogo, deixar ele baixo vou acrescentar o leite condensado uma lata de leite condensado e eu vou adicionar 3 colheres de leite ninho e agora a gente vai misturar bem e mexer sem parar um pouco baixo humm, acho que já chegou no ponto olha aqui quando você estiver mexendo o brigadeiro e você conseguir ver o fundinho da panela é porque esse brigadeiro já chegou no ponto já tá na consistência certa e a gente já pode ligar o fogo hora da montagem então você pode montar no potinho que você quiser eu vou fazer de duas formas diferentes com o potinho tradicional de escondidinho mas uma porção individual e com uma xícara de café que vai dar pra ver bem a divisão você pode montar com taça de sorvete também mas assim é a forma que vai ficar mais tradicional de escondidinho bom, pra começar super simples super fácil uma camada de brigadeiro de leite ninho agora uma camada de nutella que vai ser o nosso ingrediente do meio nutella você pode fazer uma camada bem generosa mais uma camada de brigadeiro e pra finalizar a gente vai colocar um pouquinho de leite ninho em pó por cima só por decorar bom, aí fica assim o nosso escondidinho da forma tradicional ou a gente pode fazer da outra forma então vou começar é a mesma coisa a única coisa que vai mudar vai ser o visual então vamos montar da mesma forma agora que a gente já finalizou já tá pronto pra servir pronto pra comer pode comer frio deixar na geladeira ou comer quente tem gente que não aguento esperar tipo eu assim eu não aguento esperar pode comer quente mesmo então vamos para a degustação tem que pegar todas as camadas ó, ó, ó não tem como ficar ruim isso, gente vamos pedir ajuda para os universitários vem a experimentar pra não falarem que eu tô roubando porque tá muito bom que som fala não tem como ser ruim aprovado? muito bom gente a gente termina por aqui eu espero que vocês tenham gostado experimentem essa receita em casa porque não dá pra continuar gravando depois disso um beijo tchau detalhe importante essa camiseta aqui, ó é da minha coleção da Comics Camisetas vou deixar o site aqui e o site aqui embaixo tudo a ver com a receita de hoje